E olá mais uma vez, pessoal! Estamos aqui no que provavelmente é o último vídeo dessa pequena série e a nossa proposta agora é explorar mais uma função. Eu gostaria que a gente desse uma olhada na função exponencial, tentasse entender como construí-la aqui no Excel e aí a gente começa a fechar, então, o que eu acho que é a capacidade básica de usar o Excel como auxiliar no estudo da biomatemática ou de outras coisas parecidas. Então vamos lá! Olha só, eu tinha mencionado no início o Excel como gerenciador de planilhas em um arquivo, ele pode armazenar várias planilhas. Está aqui o nome da nossa planilha, planilha 1. Vou chamar essa planilha... Não, posso manter tudo na mesma planilha, mas se eu desejar, eu posso acrescentar outras planilhas e fazer isso. Uma planilha para função linear, uma planilha para função exponencial, outra para função potência. Vocês podem explorar isso à vontade. Aqui, para facilitar um pouco as coisas, eu vou usar a mesma planilha, até porque eu vou querer misturar as funções. Então eu vou querer manter a coisa mais ou menos simples, está certo? Eu vou copiar essa caixinha de texto, sou bem malandro, vou reaproveitar as coisas, né? Vou colar aqui embaixo e vou só mudar o que está escrito dentro. A gente começou com a função linear, agora nós vamos para uma função exponencial. Posso aumentar aqui um pouquinho o tamanho da caixa de texto, né? Opa! Tá certo? E aqui eu posso reescrever, então, a função. A nossa função agora é y igual a aq elevado a x. Como eu estou dentro da caixa de texto, no elevado eu posso alterar a fonte e colocar aqui o sobrescrito, né? Para ficar bonitinho, olha. Está ali. y igual a aq elevado a x. Então agora nossos parâmetros são a e q. Antes era a e b. Lembrando que esses nomes são arbitrariedades, né? E eu continuo tendo x e y. O x pode ser uma cópia. De 0 a 15, novamente, são bons valores. Esses são valores que eu tirei, ó, uf, magicamente, de baixo do braço. Eu não inventei. Não há nenhuma razão que me impeça de usar valores diferentes. Na verdade, é muito importante que vocês explorem muito isso. Brinquem, mexam com valores, façam funções maiores, menores, com números negativos. Apesar de que biologicamente, dificilmente elas vão fazer sentido. Mas ainda assim, permite a gente entender bem as coisas, tá certo? Então vamos lá? E eu vou começar com uma função onde o meu valor de a vai ser, digamos, 5. E o valor de q vai valer 2. Então vai ser 5 vezes 2 elevado a x. Tudo bem? Vamos lá. Como eu escrevo essa função aqui? É muito parecido com o que a gente fez antes. Igual. Primeiro é o valor de a. Que multiplica. Aí eu vou colocar entre parênteses esse restante. Que multiplica o x elevado. Aí você pode estar se perguntando, como que eu elevo uma coisa no Excel? Na verdade isso vale para outros programas também que interpretam matemática. É um acento circunflexo. Aí tem só uma curiosidade. Quando eu apertar o acento circunflexo, o nosso teclado brasileiro vai esperar uma vogal. Então, ele não apareceu nada na tela. Basta o teclado barra de espaço e ele aparece. Legal? Desculpa, eu fiz o contrário. Eu vou apagar. É o valor de q elevado a x. Ok? Fecha o parênteses do enter. Está pronto? Não, não está pronto porque a gente não fixou os valores que precisam ficar parados. Então, eu vou clicar duas vezes. O valor de a, eu vou colocar um cifrão na frente da linha. Porque quando eu abaixar a função, estão lembrados? Eu quero que ele continue na linha 23. E eu faço a mesma coisa com o valor de q. Não vamos confundir o q com o x, né? O x tem que mudar, de fato. O q não. Ele também fica fixo. Tá ok? Legal? Então, vamos lá. Clico duas vezes, vocês se lembram? É o nosso atalho. E, plim, está feito. A função exponencial, né, gente? E aí, vamos alterar uma coisa? Eu vou mudar o valor de a para 1 e deixar o q igual a 2. Vocês se lembram desse exemplo? Lá em sala de aula, o primeiro exemplo que a gente vê de função exponencial é uma célula se dividindo. E é isso que a gente está vendo aqui. Eu começo com 1. 1 se dividindo em 2. Depois 4, 8, 16. Olha que bacana. É a função exponencial aqui mostrando a duplicação de alguma coisa. Como no nosso exemplo, a duplicação de uma célula. Bacana, né? Eu já vou aqui ser esperto e começar a dar nomes para as minhas funções, como a gente fez lá em cima, né? E também já vou fazer uma cópia. Então, olha só. Vamos já... Opa! Desculpa. Vamos... Isso. Pronto. Vamos já nos adiantar, tá bom? Eu vou copiar isso. Colar aqui do lado. Tá? Essa daqui vai ser a minha função. Wow! 3. E aqui a minha função 4. Gente, lá em cima eu esqueci de adicionar uma legenda. Eu chamei a primeira série de função 1 e a segunda de função 2. E aqui no gráfico uma está de azul e a outra está de vermelho. Eu posso adicionar isso no gráfico. Eu clico no gráfico, vou lá em Design, Adicionar elemento gráfico e ele tem uma opção de legenda. Olha, ela pode ficar, por exemplo, à direita do gráfico. Olha como fica bonitinho, né? Aqui fica bastante legal. E a gente pode fazer algo muito parecido aqui embaixo. Eu vou criar um gráfico onde eu vou adicionar essas duas funções. Vamos atribuir outras cores para não dar confusão? Pode ser, por exemplo, esse laranja e, digamos, um verde. Fica legal, né? Porque a gente pode depois misturar as funções diferentes, fazer uma baguncinha. Vai ser muito legal. E aqui eu vou inserir novamente o gráfico. E é o mesmo tipo de gráfico. Um gráfico de dispersão, com linhas suaves. Não, sem marcadores. Eu poderia adicionar os marcadores, já tinha falado sobre isso antes. Vai ficar um pouco melhor sem eles. Adicionando o gráfico, vou colocar ele aqui do lado. Clico com o botão direito. Mando ele selecionar dados. Primeira série. Se chama função 3. Valores de x estão aqui. Ok? Valores de y estão aqui. Opa! Eu selecionei errado. É bom ficar atento. E está ali a minha função exponencial. Olha que bonitinho. Vou apagar esse título do gráfico e essas linhas de grade. Eu não gosto delas. Outras edições eu vou deixar para lá. Vocês podem depois em casa se exercitar um pouquinho. É importante se exercitar nessas edições. Tá bom? E eu vou agora adicionar a função 4. Ah não. Antes disso. Vou adicionar a função 4. Depois eu mudo as cores. Selecionar dados. Adicionar. Função 4. Valores de x. Valores de y. Olha que legal. Dou ok. Elas estão sobrepostas. Deixa eu alterar aqui o valor da função 4. Por exemplo. Digamos que a função 4 mantém o mesmo valor de q. Mas mude o valor de a. Você se lembra como é o valor de a aqui? Ele é o valor inicial. Nesse gráfico eu não consigo ver isso. Porque a função está atingindo valores muito altos. Talvez eu possa cortá-la um pouquinho. Não sei. Mas vamos lá. Vamos alterar as cores. A minha função 3. Olha ele marca ali. Ele é legal. A minha função 3. Ah ele tem um pequeno errinho aqui. Deixa eu corrigir. Pronto. A minha função 3. Ela vai ser laranja. Tá certo? Linha sólida. E aí eu usei esse laranja aqui. E aí. Ok. E a mesma coisa agora. Na minha função 4. A gente tinha usado verde. Então eu vou alterá-la para verde. E aí fica mais fácil. Agora eu posso mexer em valores de a. Em valores de. De que? Como a função exponencial cresce muito rapidamente. Dependendo dos valores. Eu vou fazer uma malandragem grande aqui. Eu vou cortar um pouco. Eu vou deixar até o 7. Olha só. Eu vou deletar. Na marra. Eu falei que os gráficos aqui são dinâmicos. Isso é uma beleza. É muito legal isso. Veja como o gráfico já se adaptou. Eu vou clicar no gráfico. Aqui. Voltar lá para aquele menu design. Adicionar. A legenda. E agora. A gente pode fazer isso de novo. Olha. Eu posso explorar. O que acontece por exemplo. Quando eu mudo o valor de Q. Olha que legal. Os valores de A foram diferentes. Isso muda o ponto de partida. O A é o valor inicial. Na minha função exponencial. O que é o valor de Q? É o quanto a coisa está aumentando. Ou diminuindo. Porque depois eu posso colocar também. O valor de A. Menor do que 1. Vocês se lembram. Quando a gente estuda a função exponencial. Eu mostro que o Q. Ele pode ser interpretado como porcentagem. Não é verdade? Sendo que o 10. Equivale a um aumento de 100%. É uma coisa que dobra de tamanho. O 1. Significa uma coisa que não muda. Olha só. O valor igual a 1. Virou uma linha achatada. E eu posso ter valores. Por exemplo. Aqui eu tenho que alterar a outra também. Para poder comparar. Valores abaixo de 1. Que são diminuições. 0,7. Significa uma coisa que está diminuindo 30% a cada mudança do valor de X. 0,5 seria uma coisa que cai pela metade. Como meia-vida. Que foi um dos exemplos que a gente estudou em sala de aula. Então aqui eu passo a brincar com os parâmetros. Vejam como o valor de A está afetando o valor inicial. E vejam como o valor de Q está afetando a forma geral da minha curva. Que nesse caso particular. Com o Q é igual a 1. Fica uma reta. Uma reta perfeitamente horizontal. Então aqui é uma questão de exploração. De brincar. De ver como as coisas funcionam. De alterar os valores e entender o comportamento da função. Tudo bem? Eu falei que a gente poderia. Mas eu vou deixar isso por conta de vocês. Porque daqui para frente eu acho que vocês podem andar sozinhos. A gente pode misturar as funções. Nada me impede de pegar essa planilha. Porque agora ela está pronta. Já serve de molde. Vou salvar e ela vai estar disponível para vocês também. A gente pode comparar, por exemplo, a função linear com uma função exponencial. Esse desafio eu deixo para vocês. Assim como outro desafio que é trabalhar com a função potência. Que a gente também viu em sala de aula. Esse arquivo do Excel vai estar disponível para vocês. Mas eu recomendo fortemente que vocês criem o próprio. Porque faz parte do exercício de aprendizado. E eu espero que a partir desse momento. Vocês se sintam mais ou menos à vontade. A brincar um pouquinho com o Excel. A explorar um pouco. A trazer esses elementos que a gente viu em sala de aula. Para o computador. E tentar fazer com que a sua compreensão sobre essas funções. Seja ainda mais profunda. Várias outras coisas podem ser feitas aqui. E vocês podem explorar isso com algum tempo. Outros conteúdos da disciplina podem ser trazidos para cá. E conteúdos por fora também. Quando vocês estiverem estudando ecologia, por exemplo. Vocês vão ver um monte de fórmulas nos livros. Que falam, por exemplo, de crescimento populacional. Isso tudo também pode ser trazido para dentro do Excel. Também pode ser trabalhado aqui. De forma que os gráficos que estão lá no livro. Você cria eles novamente aqui por conta própria. Então, dominar um pouquinho um bom gerenciador de planilha. Seja o Excel ou outro. É uma ferramenta muito legal. Se não prática, mas muito didática. Uma ferramenta muito bacana para se aprender. Como nós, a Biologia, muitas vezes temos uma aversão. Uma certa distância da matemática. Trabalhar com uma ferramenta como o Excel. Que ao mesmo tempo faz todas as contas para a gente. Cria gráficos e outras coisas. Faz uma diferença tremenda para a gente. Então, pessoal. Tudo bem? Fica aqui para vocês a sugestão de que vocês continuem. No futuro, de repente, eu gravo outros vídeos. Outras coisas. Outros elementos para a gente explorar. Tá certo? Eu agradeço pela atenção. Em caso de dúvidas, deixem aí um comentário. Lá no blog. Aqui no canal do YouTube. Que foi recém criado para vocês. Tá certo? Por e-mail. Ou de repente, quando a gente se encontrar pessoalmente. Tá certo? Então, até mais. E quem sabe, até a próxima. Obrigado.